Para você que ainda possui o Moto X Play, saiba que com ele, você pode receber notificações sem precisar ligar a tela, programar para só receber chamadas importantes no horário em que costuma dormir e até gravar vídeos em câmera lenta. Com o Moto X Play, tirar uma foto é rápido e muito fácil. É só girar duas vezes o pulso para acionar a câmera e tocar em qualquer lugar da tela para tirar a foto. E se quiser capturar uma sequência de imagens, é só manter o dedo pressionado. Gravar vídeos em câmera lenta também é o máximo. Este modo consegue captar detalhes que passariam despercebidos na gravação normal. Para isso, clique na câmera e deslice o dedo da esquerda para a direita. No menu de configurações, que vai aparecer, aperte o símbolo da filmadora e escolha a opção de câmera lenta. Outra coisa bem bacana é que quando você tira o Moto X do bolso ou da bolsa, ele automaticamente te mostra as notificações importantes sem precisar tocar na tela ou em algum botão. Para configurar essa função, é só ir no menu de configurações, clicar aqui e aqui e depois em ativar a opção Moto Tela. Se você não quiser ser incomodado enquanto está dormindo, dá para definir o horário para que o Moto X Play fique silencioso automaticamente. Você pode criar uma lista de pessoas importantes para que o celular toque só se uma delas te ligar. Ele também reconhece se você está no carro ou em compromisso e se adapta às suas necessidades. Se você estiver dirigindo, por exemplo, ele lê mensagens de texto em voz alta e pode até enviar uma resposta automática caso alguém te chame durante uma reunião. Para ativar essa função, é só clicar aqui, depois neste ícone e escolher Assiste.